Sabe que isto em mim provoca-me a sua dor Só privilegio a luz, tempo e fim, o ideal é o céu Eu puxo o abenço que deu, me deu Se você insiste em me classificar Meu comportamento de ágil e música Eu mesmo vou cheir do pé, vou comentar Que isto você não, que isto é muito natural O que você usa, que nem sequer, pois é longe E aquilo dos afinados, também bate o coração Fotografia, mas se mania o leit E me loja sua enorme gracita Só um poder apelar assim o meu amor E ele é o maior que você pôs e encontrar Você tem o seu amor, que é assim Que é seu branco, que é o pé de todos afinados O chevão do pé e te bate calabou O pé de todos afinados Também bate o coração E o pé de todos afinados Não acontece Que é seu branco O pé de todos Tudo é fácil O pé de todos E o pé de todos Suiza E o pé de todos Amém. 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 Amém.